Nossa, gente, a blogueirinha tá mais alta? Nossa, amiga, você cresceu. Como assim? Ela cresceu do nada, amiga. O que aconteceu, amiga, que você tá mais alta? Agora sou mulher. Como assim, gente? Gente, eu cresci, porque eu tô fazendo uma publi de marca de leite vegano, não posso estar falando muita… Para, bicho, eu vou cair! Desce do pegado! Desce desse banco, viado. Enfim, vamos direto ao assunto? Vamos. De que a gente vai conversar? Pegação. Isso aí que eu vou falar. Pegação, festival. E pega muito, amiga. Gente, vocês sabem que a gente tava na dúvida de onde tava Augusta, Augusta, Augusta. Augusta tá aí de quatro, a blogueirinha tá em cima dele. Ai, que delícia! Cadê? Tá aí nos seus pés, amiga. Não é ele que tá sendo usado aí de banquinho? Não, é uma caixa aqui. Meninos. Conta. E meninas também, Totopão. Deixa eu falar. Onde vocês costumavam se pegar assim, em festival? Ó, eu e o Fih, a gente era muito pobre. A gente não tinha dinheiro pra festival. Mas a gente se pegava muito dentro do cinema. É, a gente ia no parque, nos parques da vida, né? Esse parque, no parque de novo. Ó o John de Ken já passou por um parque, ó. Aquele cinema, Três da Tarde, eu amo. Né, amigo? Três da Tarde não tem ninguém. Dá pra fazer outras coisas também no cinema. Exatamente. É o que tem, né? Nossa, que baixaria. Mas eu amo festival, porque eu acho que festival é um momento que você tem que beijar real, entendeu? No festival, porque esse não é seu primeiro festival. Não é meu primeiro festival. Eu sempre tô em festa, porque eu adoro ficar bêbado. Nem seu segundo festival. Nem meu terceiro festival. São vários festivais. Eu sou de Salvador, então tô sempre na micareta, né? Sim. E aí, eu sempre beijo três, quatro, cinco. A emoção mesmo é beijar, esquecer o nome no outro dia. Ou então nem lembrar que beijou. Ai, credo, nossa. Quando eu tô assim, eu tô ótima. Eu sei que empurrar no que eu tava forte. E você já beijou na boca hoje, John? Eu beijei ontem. Ai, quantas vezes? Ai, eu beijei duas bocas, só depois da live. Mas eu me arrependi. Duas bocas depois da live, John? Mas eu me arrependi, que a gente tinha pegado ele antes. Ele tinha meu WhatsApp. Eu tinha esquecido essa parte. E você, Blogueirinha, você beijou ontem ou hoje? Eu beijei três ontem. Hoje não, porque eu estou com a minha filha. Ah, quando você tá falando, no caso você se resguarda. Não posso filmar a filha. Onde tá a sua filha, Blogueirinha? A sua filha tá bebendo agora. Minha filha tá bebendo agora. Você tá bebendo? Joga ela aqui. Joga ela. Uhul! Calma, filhinha. Não pode falar de beijo perto da Chai, gente. Não, não pode. Amiga, ela tava vendo a caixa de som agora do post Malone. E, Blogueirinha, você topou essa ideia do público de, quem sabe, dar um selinho, nadar e até o final da live? Ou não? Você não quer? Eu não topei. Se fosse, talvez, o Raul, eu até aceitaria. Porém, eu acho que ele tem um certo mau hálito. Só ela. Só ela que pegaria Raul. Só ela que quer beijar, né, John? Gente, o John tá na fila desde ontem. Gente, eu pegaria, talvez. Talvez eu pegaria, não é certo. Ainda tem que pensar. Eu bati na porta do quarto de Raul a noite toda. Ele não abriu. Quando eu dormi, eu tava batendo a porta do direitor aqui do Mutychol. Por que ele tá assustado, né? Ele tá meio com medo, parece que não dormiu direito. Tá estranho a situação. Deixa eu falar aqui, viado. Não é só a gente que tá na pegação, não. A gente achou aqui a produção, porque não tem um tatuja aqui, não, né? A gente pegou a figuração mesmo. Tudo bem, meu amor. Fica do meu lado! Fica do meu lado! Fica aqui do meu lado! Muito que bem, né? Essa amiga aí vai beijar esse boy? Ai, ia ser um negócio de beija-sapo, ia ser bafo. Beijar! Concorrência! Deixa eu te falar, como é seu nome? Ariane. Eu sei, eu gostei. Ai! Para, João! Hermerson Souza. Vai deixar ele sem graça. Hermerson Souza com H. Peraí, rapaz. Ai, que delícia. É cheiroso, nossa, é cheiroso, é cheiroso. Vem cá, você já beijou na boca hoje? Não. Agora não. Mas você não beijou na boca por quê? Porque ninguém te quis, você tá fedendo ou quê? Eu sou noiva. Ai, tô sem graça, meu amor. Ai, que fora! Pode ir embora, beijos. Acabou. Sem graça, a produção pegou logo a minha noiva, tchau. Passa na frente da câmera. Mas tudo bem com você? Deixa eu te falar aqui, negócio. Como é que tá assim o festival hoje, por exemplo? Pegou quanto? Vai falando, vai falando. Ai, eu fiquei com uma só, por enquanto. Qual é o nome dessa racha? Eu tô chocada. Pode falar? O nome só, o primeiro nome. Dê arroba não. É famosa, é famosa. Vem. Ai, que delícia você. Eu tô aqui chocado. Me tira uma dúvida aqui, crush. Parece um caroço, gente. Caraca, deixa eu lavar minha roupa aqui, velho. Caraca. Lava aqui. Ai, tá subindo a audiência. Tá subindo, vamos lá. E não é só dizer que tá subindo, não. Vamos, gente, vamos. Tá subindo. Meu Deus, blogueirinha. Calma, gente. Agora eu vou fazer uma entrevista com você aqui. O que é que mais vale no festival? Beijar na boca ou fazer casal? Ah, não. Beijar na boca ou fazer casal, não. Fazer casal... Tá doida. O festival desse fazer casal? E vem cá, qual a sua ameaça? Eu acho a Chai bem parecida. Tudo igual. Loira, empoderada. Eu adorei. Eu acho a Chai bem parecida. Eu achei incrível. É a nossa filha? Eu acho a Chai bem parecida. Não sei, tô desconfiada de mais 18. Parece que tem cara de piranha. Licença. Mas deixa eu vir aqui de baixo, rapidinho, você falando. Me tira uma dúvida. Qual é a sua meta até domingo, até amanhã, de você beijar quanto? Tô vendo daqui. Eu não sei. A que me interessar, eu tô beijando. Quem, por exemplo? Ô, John, a gente tem uma pergunta aí pro moço. Pergunta que a gente responde. Pergunta pra eles quantas pessoas ele já beijou na boca hoje. Quantas pessoas ele já beijou na boca hoje? Uma só. Ah, mentira. Pode questionar. Por enquanto. Você quer beijar ninguém hoje? Quem é ninguém? Prazer, ninguém. Pergunta quem ele escolhe entre vocês dois, gente. Quanto assim? Quem que ele beijaria, blogueirinho ou John? Quem você beijaria? Eu ou essa daqui? Quase falei, hein? Olha! Biscoiteiro, biscoiteiro, biscoiteiro. Tô pensando pelado aqui, ó. Tá, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você gosta de menina que tá na parte eletrônica ou quem tá ouvindo o Post Malone agora? Qual é o lugar que prefiro pra você pegar gente hoje? Mano, eu sou eclético, eu gosto, mas eu acho que eu gosto mais do que quem tá no Post Malone. Pega qualquer um. É, mas na verdade, você gosta mais do que quem tá na área VIP. Ih, John. Essa é a grande verdade. Ninguém conhece de quem tá na eletrônica. É quem tá na área VIP. Porque na eletrônica tá onde? Na? Na? Quem tá na eletrônica, quem tá na pista eletrônica, é o quê? Pobre. Quem tá na área VIP? Não se fala pobre, se fala baixa renda. Ah, manda ele sair daí que a gente não gostou dele mais. Tá gay. Fica aqui com a gente. Você sabe o que que eu acho, gente? Eu acho que esse cara, ele não beijou ninguém, porque ele é fresco, fica exigindo. Aí chega no final da festa, não beijou ninguém. Porque é chato. Ele só beijou a pessoa pra entrar aí no que tá melhor. Diva, divas, divas, divas. Diva, eu quero tirar uma dúvida aqui com ele, rapidinho aqui, que horas são aqui. Você chegou aqui que horas hoje? Eu cheguei por volta de quatro, cinco horas. Como é que tá a virilha? Porque tomou banho cedo, né? Gente, é um caroço. Você encontrou alguém aqui hoje. Causável. Você encontrou alguém aqui hoje, você leva pra dormir com você? Levo. John, é você mesmo. É eu. Tá na hora. Ele tá olhando pra você muito, John. Eu tô passando desodorante desde de manhã, uma coisa que eu não tô fazendo. Ele falou que ele quer a blogueira, mas eu senti um clima. Desodorante não pode pôr a boca. Ele gosta de plus size, eu senti essa vibe. Fala quanto inscrito você tem, migo. Fala que você tem inscrito. Pega meu número ali, pode ir já, tá bom? Me liga depois. Veja, gostoso. Deu audiência, isso? Eu achei chato. A audiência subiu, gente. E eu ainda dei a Elsa no óculos dele, tá? Que eu só tava aqui só catando, tá? Só aqui. Tu viu quanto ele ficou me olhando? Você viu quanto ele ficou me olhando? Não, isso eu não te vi não. Rolava uma unha aqui pra gente. Eu acho que a gente pegava. Olha, eu pegaria assim. Se ele insistisse mais ou mais três vezes, eu pegava. Duas. Arrasou, gente. Certeza que é próximo a ex-BBB. Eu também acho. Tá com uma cara de ex-fazenda… Vamos recapitular. A gente já perguntou quem é o pai da Shai. Sim. Qual que é o resultado? Teve resultado? Já disse? Teve resultado do DNA? Teve. Ó, 72% o Jared. E 72% o outro. Então foi o outro. Que é o do Kendrick. 71% e o outro menos. Então, ó… Eu tô cega, gente. Realmente, se você parar pra dar uma olhadinha, o outro parece mais com a Shai. Eu diria. Eu acho também. Na verdade, eu acho que a Shai é bastarda. Ninguém sabe o pai dela. Não, eu acho que a Shai… A blogueirinha alugou ela. Nem é dela, né? Eu acho que nem tem filho e sei lá. Olha quem tá ali fora! Olha o TED! Como assim, gente? Mexendo no celular. É que ele tá procurando… Vem cá, amigo! Vem cá, amigo! Vem cá! O Lucas não aguentou, ele trouxe pra cá. Ele tá procurando o match deles, né? Não sei se vocês viram, ele recebeu o match. Vamos ser caridosos e dividir nosso estúdio com o TED. Dá licença aqui. E aí, amigo? Olá, tudo bom? Eu tô olhando aqui, o mapa… Deu aqui, hein? Que negócio aqui é esse? Já passou a localização, já. A localização aqui é rápida, que chique que vocês estão, mano. A gente tá no calor lá fora. O ar-condicionado, olha, suado, gente. Suado, cheiroso. Molhado. É difícil aguentar o Lucas Rangel, né, amigo? Chato, cara. Insuportável, né? Ainda bem que eu saí fora. Prefiro o Gusto, o Gusto é que veio. A gente pensou que ontem, o Gusto tá roubando o clima. Saudades, o Gusto, quer que você esteja, beijo. O Rangel é chato, cafona. Chato, tem língua presa, não dá pra aguentar. E viu, e esse match aí? Cara, olha aqui. Como tá a descrição? Como tá a descrição do perfil aí? A descrição tá misteriosa, só. Misteriosa e um emoji de choro. Misteriosa. É como se é uma pessoa misteriosa e chorona. É. Não sei. Mas ó, o Rangel disse que conhece um pouco, cara. É, essa boquinha é familiar, eu acho. Parece que eu já vi essa boquinha. Uma iluminação meio diferenciada, uma coisa meio de filtro, assim, né? É um Facetune, né, meninas? Você aí de casa pode chutar também. Quem será esse match? Quem que é o match? É quem tá com aqueles filtrinhos de cachorro, sabe? Não dá pra saber quem que é direito. Coisa de blogueira, né? Blogueiras usam isso. Será que é uma blogueira? É, gente. É, ó, tô vendo um barulho aqui fora, na nossa laje do churrasco. Nossa, gente, olha. O David Guetta tá entrando. Ó o John Drops. É a blogueirinha ali, ó. Gente… Ô, gente, vem pra cá. Vem pra cá, bicho. Olha, para de ser porca. Eu tô perdida. Olha isso. Olha isso. Ai, meu Deus. Parece um monte de carne no açougue. Vem cá, bicho. Vem cá, bicho. Vem. Dá a volta. Dá a volta. Mancha o tempo inteiro aqui. Vem cá, bicho. Vem cá, bicho. Vem cá, bicho. Não quero entrar. Aí não dá, amiga. Vem cá. Gente, agora que eu percebi que essa… Ai, meu Deus, caiu meu microfone. Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai fazer cobertura lá fora. Olha, gente. Pede pra blogueirinha. Ela é bem. Chega gritando, já. Não, porque ela fez agora o negócio do aplicativo que agora deu um match na pessoa. Tá atrás e baixo aqui. Eu tô atrás mesmo. Cadê? Isso, amigo. O que foi que deu? É que tá com filtro. Ah, que saco. Deu tudo aqui. Foi a blogueirinha, gente. O quê? Ele tá com match com ela? É você? Foi a blogueirinha. Vê se é. Ele diminuiu o nariz na foto. Você muda com esse efeito de cachorrinho aqui. Na foto, o seu nariz tá menor. Deixa eu ir aqui sentada. Mas você não pegaria o test de blogueirinha? É sentada, ela não joga. Então é a blogueirinha mesmo. Bêbada, sim. Bêbada, eu pegaria. Por que eu tô em pé? Cara, ela falou que eu sou chata. Não tem condições. Tão porque você tá em pé. Gente… Tem um pai pra ela, é isso? Eu tô procurando. Acho que chegou o momento da minha filha ter um pai. Ela quer auxílio-pinsão. Aproveita que o Teddy é rico. Ela tá engatinhando, olha. Deixa eu ver. Ai, para de fazer isso pra criança. Ela tá engatinhando. Olha, Teddy. Não pega pela chuquinha dela, não, Edu. Ela lembra do Dabit, sabia de onde? Deixa eu ver se é legal. Ela parece a Dani Bananinha, na verdade, eu achei. Não tem uma semelhança, não? É, tem semelhança com Dani Bananinha, do Dabit. Deixa eu ver se ela gosta de você. Deixa eu ver se eu gosto dela. Dá um beijinho aqui em mim. Olha… Será que a gente faz um casal legal? Será que tipo… Senta aqui. É tudo em pé. É tudo em pé. Ai, que saco. Ela tá cagada, gente. Que ousadinha. Eu quero saber o que a Dai tá achando dessa porca vergonha aqui. Que a blogueirinha já tá trocando a paternidade. Olha a família perfeita. Dai, sua namorada aqui. Dai, o dedo. Dai, o dedo. Oi, oi. A blogueirinha já trocou de pai. Como assim? Pois é, eu fiquei muito chateada com o Multishow, porque a gente tava discutindo toda essa questão de eu ser pai da Shai. Tô ouvindo. E aí colocaram uma enquete. Não me colocaram na enquete. É verdade. Colocaram o Kendrick e o Jared. E o Jared ganhou. Não entendi porquê. Humilhada. Daqui cinco minutos antes, a gente tava falando de eu ser o pai da Shai. Então eu tô muito chateada. Eu acho que a Dai ficou humilhada. O que fica? Vai rolar um jantazinho? Eu, como cupida, tô chateada também. Vai rolar um jantazinho, tá? Vai rolar um jantazinho, tá? O hotel que tá pagando é Multishow. Você tem que pagar o jantazinho. Vocês tão me ouvindo? A gente tá na feira aqui. A gente tá sendo… Todo mundo brigando pra ser pai da Shai. Isso. Todo mundo quer ser pai dessa boneca. Eu também quero ser pai da Shai também. É porque todo mundo… Porque assim, ela tem uma herança muito grande, a minha filha, sabe, gente? É bem grande a herança dela. E as pessoas querem saber do dinheiro somente, né? Inclusive você, né, blogueirinha? Pena. Eu acho que você tá com um pouco de barro na bunda agora. Porque a minha perna veio toda suja. Caramba, você não depila, né? Não, gente. É até uma tendência que eu queria mostrar pra vocês. Olha, gente, minha pele 3D, olha. Chica. Olha como ela estica. Arrasou. Olha o colágeno da pele. Colágeno, colágeno. Mas você vê que volta, ó. Puxa aí, então. Volta. Olha o jeito que vem, ó. Ela quase rasga. Linda, né, ó. Olha. Uma cocheira baixada. É uma sequência que eu tô fazendo pro Brasil. Caramba. E volta, ó. Com o dedo de Day. Fica com ruga, ó. Parece que tem 80 anos, ó. Ô, Day, você vai aceitar a sua namorada no colo de outro? Tá pegando na pele dela. Cara, eu acho que é o jeito, né? Eu abro mão. Eu abro mão. Blogueirinha, pode ficar com quem você quiser. E vai se fuder. Eu quero mesmo. Amor livre. Amor livre. Amor livre. Amanhã vai ser uma nova pessoa. Vai, gente. Acontece. A fila anda, Day. Tomara que seja. E para de escrever música pra mim. Eu vou atrás de uma ruiva que eu achei interessante. Chama Carol. Eu vou atrás dessa ruiva. Nossa, gente. E vou ver se dá match. Ela é famosa. Ela é rica. Ela tá aqui, não. Eu chico. Então eu sou melhor que ela. O importante é que foi eterno enquanto durou. Entre 11 e 12. Eu quis tanto ter você. Quando você não me queira. Vai, me chamei. Foi amor livre. Mas olha, eu acho assim, tem duas pernas. Então o John poderia sentar na outra também. Não faz isso, John. No amor de Deus, John. Calma, por favor. Vai lá. Finge que senta, mas não senta. Finge que senta. Ele sentou de verdade. Meu Deus. Cadê o TED? Vai quebrar o todo. Cadê o TED? Já existiu um TED. Socorro! Uma vez existiu um TED. Tô ficando surda. Não existe mais. Olha o banco, gente. O cancador de lugar. O cancador de lugar. O cancador de lugar. O cancador de lugar. Gente… Não gostaria! Não sei qual que é a referência que ele usou. Ai, foi o álcool. Gente… Olha, passa na mão. E ele depila, né? Não, o TED vai ter que sair de cadeira de rodas daqui. Ele bate a gilete, toda sexta. Eu bato gilete no… Bate gilete no vidro, TED. Então, fãs da Dai, assim… Desculpem, porque eles queriam outra coisa. Não rolou. Mas eu vi que tem uma pessoa chamada Emê, que tava fim dela no Instagram. Da Dai. Inexistente. Ai! Eu achei essa piada muito engraçada no final. Tem que aceitar a própria pra ser nossa. Mas o John é péssimo, gente. Eu sou maravilhosa. Eu é que sei que tô gravando com ele todo dia, né. Eu tô escutando. Três doenças veneras. Não, ele pegou três drinks, isso eu vi. Meu Deus do céu, eu tô bem perdida. Calma, abaixa isso aí. Ô Dai, não fica triste. O público quer te ver cantando, inclusive. Porque você não teve sua live hoje, né? Você abre a live e só da Dai, 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 Dai… Isso. Pô, mas eu abri aqui o chat. Tava bastante Ted, 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 Ted… Ah, mas o Ted a gente ignora, né? Dá-lhe, Ted. O Ted só tá aqui pra cumprir tabela. Deixa eu agradecer eles então, o pessoal que anda comentando Ted, 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 Ted… Agradece todo mundo. Não. Obrigado, Bers, que estão assistindo. Você arrumou um pai… Ai! Ai! Ai, ela tá mordendo o bico! Mordeu o bico! Gente, ela tá mordendo o bico do peito. Ela tá mordendo. Deixa o carinho aqui. Deixa eu não fazer o Carina rodelinho aqui. É porque tá aqui embaixo. Ai, gente, olha… É com esse clima de zorra total aqui que a gente encerra a live de hoje, tá bom? Com a mamãe da sonha. Amanhã a gente volta. Lembrando da nossa hashtag, LolaBRNoMutishow. Comenta bastante que amanhã é o último dia de festival e o último dia de live aqui no canal Mutishow.